Aprender um pouco mais sobre o Brasil fora da sala de aula. Os alunos do Colégio São José fizeram um passeio histórico. Embarcaram na primeira viagem dessa caravela. Sejam bem-vindos à bordo. Eu sou o Dom João VI. É muito interessante. A gente aprende muito e é muito criativo também. É bom conhecer a nossa cidade, que é muito linda. Porque a gente conhece a história de Salvador, como chegou, assim, quase igual com o Otávio. Ele explicando muito e explicando bastante também. Amém! O Circuito Batisário de Bahia Histórica vai ser realizado todos os dias nesta embarcação, que ganhou o nome de Príncipe Regente em homenagem aos 200 anos da chegada da família real ao Brasil. Nós chegamos a nos emocionar quando estamos dentro de uma embarcação que, há cinco séculos atrás, atravessava o Atlântico. E que hoje a gente vê que é uma embarcação robusta. Mas a gente só tem essa noção quando aqui vem. Quando entra na embarcação e sente que ela é uma embarcação segura. E que dá para atravessar o Atlântico. É só ter coragem pessoal. Quem quiser conhecer sete dos onze fortes de Salvador, pode fazer isso num passeio de duas horas que custa R$ 50,00 por pessoa. Com direito a tripulação em trajes de época. E o melhor, ver a cidade pelo mesmo ângulo dos inimigos. E o melhor, ver a cidade pelo mesmo ângulo dos inimigos. E o melhor, ver a cidade pelo mesmo ângulo dos inimigos. E o melhor, ver a cidade pelo mesmo ângulo dos inimigos. E o melhor, ver a cidade pelo mesmo ângulo dos inimigos. E o melhor, ver a cidade pelo mesmo ângulo dos inimigos. E o melhor, ver a cidade pelo mesmo ângulo dos inimigos. E o melhor, ver a cidade pelo mesmo ângulo dos inimigos. E o melhor, ver a cidade pelo mesmo ângulo dos inimigos. E o melhor, ver a cidade pelo mesmo ângulo dos inimigos. E o melhor, ver a cidade pelo mesmo ângulo dos inimigos. E o melhor, ver a cidade pelo mesmo ângulo dos inimigos.